o salve salve família beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo para vocês e o vídeo é de free fire relacionado a free fire que é sobre o emulador BlueStacks né uma na minha opinião o melhor emulador que tem você tá jogando free fire não só para mas como vários jogos de Android e nesse vídeo tá ensinando você baixar ele a configurar o free fire então ele não é um emulador para você rodar aí em um PC fraquinho tá se você tem um PC para você fraquinho recomendo você utilizar ou o game loop ou até mesmo o LD Player tá já que o Smart Gaga não está funcionando mas sem enrolação bora para o vídeo e vamos fazer download do BlueStacks beleza todos os links vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado bora para o vídeo beleza galerinha uma vez aqui já no meu PC você vai estar entrando aí no seu Google né o meu entra aqui direto no YouTube vou entrar aqui no Google tá você vai pesquisar aqui ó BlueStacks tá BlueStacks caso você não queira utilizar os links né você vai pesquisar no YouTube aí BlueStacks você vai vir aqui nesse BlueStacks.com aqui dentro mano nós temos duas versões do BlueStacks já disponível aqui para você fazer download se você quiser baixar a última versão só você clicar direto aqui em BlueStacks 5 tá se você quiser ver outras versões você vem aqui em veja todas as versões e aqui você vai conseguir ver todas as versões disponíveis tá BlueStacks 5 e BlueStacks 4 beleza se você tem um PC mais fraco recomendo você baixar a versão 4 tá se você já tem um precisinho intermediário ou maior você vai no BlueStacks 5 beleza uma coisa importante que é para você saber e o BlueStacks ou emuladores eles funcionam com a virtualização ativada tá para você saber se o seu PC tem virtualização ativada você vai fazer Ctrl Shift e o ESC no seu PC vai vir para essa tela aqui que é o gerenciador de tarefas e junto aqui nessa tela você vai vir aqui em desempenho em desempenho o seu PC vai ter aqui uma opção caso seu PC tenha essa opção né aqui em CPU aqui ó vai tá escrito aqui o virtualização e aqui vai estar habilitado ou não se não estiver habilitado recomendo você pesquisar aqui mesmo no YouTube como ativar a virtualização de acordo com o seu processador beleza dito isso vamos lá então eu vou baixar aqui a versão 5 que a última eu particularmente estou gostando mais do pai 64 que ele tá mais liso tá rodando mais liso tá mas você vai fazer teste aí qual a versão que fica melhor para você a configuração vai ser a mesma em ambos tá então vou baixar aqui o pai é o BlueStacks 64 você vai direcionar para onde você quer salvar eu vou deixar aqui dentro mesmo da minha pasta de downloads beleza ele vai baixar um instalador web que ele é bem pequeno bem fácil de você instalar e bem bem simples né você vai clicar nele vai aparecer a notificação para você aceitar aqui dizendo que você tem que ficar no sim clica no sim belezinha clicou no botão sim vai vir aqui o BlueStacks 5 tal está lá você vai pode clicar direto em instalar recomendado também que você está no seu HD principal tá não utiliza um HD secundário para você instalar porque ele vai rodar mais liso e pode dar mais FPS você instalar direto no seu HD principal de preferência SSD tá e na instalação não tem segredo assim como em vários outros aplicativos não tem segredo para você tá fazendo download dele tá instalando ele baixou e agora ele vai baixar mais complementos que dá um total total de 554 megas tá então ele primeiro baixa 144 que é do instalador porque a gente baixou só um atalhozinho e agora ele vai baixar os 554 megas beleza nesse intervalo enquanto ele tá baixando aqui já recomendo você descer aqui embaixo deixar aquele likezão maroto aí para fortalecer se inscrever no canal se você curte dicas de informática de celulares é um cara aqui o nosso canal bem eclético então se inscreve aí para tá dando essa força beleza e se você quiser ajudar mais ainda que o canal recomendo você clicar no botãozinho Valeu e se possível ajudar aqui a gente o canal fazendo qualquer doação aí de qualquer quantia aí através do Valeu tá aí no próximo vídeo vou tá mostrando as pessoas que estão ajudando aqui o canal no final do vídeo e no começo do vídeo também beleza Lembrando que eu escolhi a versão 564 pai né a versão pai 64 tá você pode escolher a 32 vai depender do seu sistema operacional para você ver qual que é o modelo do seu sistema operacional enquanto tá terminando de baixar aqui vou mostrar aqui você basta clicar com o botão direito aí no seu botão iniciar e em sistema e vai aparecer aqui ó a versão do seu Windows tá aqui no meu caso a minha versão Windows é Windows 11 tá e a versão do meu sistema operacional tá aqui 64 bits tá então eu posso instalar o 64 tá se o senhor for 32 você instala versão 32 bits beleza então ele tá verificando agora os requisitos do PC né e ele tá falando inclusive aqui uma dica importantíssima para você que quer ter FPS e seu PC é fraco pausa antivírus do PC se estiver interferindo na instalação não só na instalação mas também quando você for jogar se você for jogar e quiser ganhar e mais FPS quiser ganhar aí uma mais mais desempenho no emulador recomendo você desativar aí o seu antivírus e seu Windows update se você não sabe como desativar vai ter um cardzinho ali em cima mostrando como você desativar o Windows update e o firewall para você conseguir aí ter mais desempenho durante o jogo da hora que você tiver jogando Beleza você vai notar também que vai ser instalado junto com os textos quatro ou dos textos ou dos textos 10 tá vai aparecer aqui na área de trabalho futuramente vou tá gravando um outro vídeo explicando o que que é esse dos textos como que ele funciona nessa versão aí beleza uma vez já instalado aqui você vai vir na sua Play Store você vai abrir aqui a Play Store deixa eu pôr aqui ó eu tirar os ícones daqui de trás para ficar bem bonitinho aqui para vocês entenderem melhor uma vez instalado ele vai abrir desse jeito e aí você vai vir aqui na Play Store e vai estar logando aí com a sua conta Gmail tá sem necessário uma conta Gmail se você não tem você pode estar criando a partir dessa tela aqui também aonde tem opção aqui criar conta se você já tiver é só entrar com a conta aqui vou entrar agora com a minha e já vou conta conectada e agora vamos fazer as primeiras configurações do emulador primeira coisa que você tem que vir é aqui nesses três pontinhos aqui nessas três barrinhas aqui que é do menu vamos em configurações e já vamos dar início as primeiras configurações aqui em alocação de CPU você vai escolher normalmente a metade das locações que você tem tá se você tem aí uma CPU com quatro núcleos com três núcleos você vai colocar metade o padrão é bom você não mexer nisso aqui deixa do jeito que tá que vai rodar de boa tá agora se você já tem um pouco de conhecimento avançado você pode modificar isso aqui o meu no caso é um computador até mais razoável então ele tem bastante núcleo só eu posso colocar aqui ó no núcleos até oito núcleos então vou deixar no quatro mesmo que é um recomendado aqui alocação de memória também eu tenho bastante memória eu tenho até 11 GB eu acho que eu tenho 16 GB vou ver aqui mostrar para vocês eu estou com 16 GB de RAM então poderia até colocar mais aqui nem poderia colocar aqui sei lá 10 GB né mas o intervalo que ele fala aqui que eu posso colocar é até 12 que é 12.212 Mega que a velocidade o máximo que eu posso colocar colocar eu vou deixar em quatro mesmo aqui em modo de desempenho você pode escolher alta performance equilibrado ou memória baixa se você tiver pouca memória utilize memória baixa se você tiver intermediário ali deixa aqui em alta performance ou equilibrado vou deixar em alta performance taxa de quadros pode deixar por enquanto em 60 ou se você preferir pode ativar já aqui lá logo 90 tá vamos deixar aqui já em 90 é mostrar o FPS durante o jogo é para ficar indicando aqui no cantinho inferior vai ficar aparecendo a quantidade FPS feito isso clique em salvar mudanças ele já vai reiniciar o emulador e aí quando ele voltar novamente a gente prossegue aí com a configuração do emulador ainda não baixamos o que faz estamos configurando somente o emulador Ok feito isso aqui também vamos aqui de novo em configurações vamos aqui em visualização aqui você vai colocar a resolução que você achar melhor se você tiver mais uma vez se você tiver um computador fraco tem placa de vídeo ou com placa de vídeo fraca você vai escolher aqui ó 12 860 20 ou 960 por 540 o meu intermediário eu consigo jogar até em 12 19 20 10 80 mas vou deixar aqui que veio a padrão beleza densidade de pixels também eu não mexo eu deixo normalmente em 240 em gráficos eu deixo o renderizador OpenGL se você não tiver placa de vídeo coloca DirectX a mais normalmente a maioria das pessoas mesmo com placa de vídeo e sem placa de vídeo utilizam o PGL renderizador de interface você pode deixar programas OpenGL Direct ou deixo automático também decodificação de software eu deixo isso aqui desativado mas vou deixar do jeito que veio também e se você tiver placa de vídeo pode marcar aqui ó para ele tá usando a placa de vídeo Ok dispositivos pode deixar padrão fez uma ataque que não aparece o modelo do dispositivo tá do emulador porque a gente ainda não baixou o Free Fire beleza então feito isso aqui agora vamos utilizar mais um pouco vamos aqui na área de trabalho tá se você tiver usando Windows 10 ou 11 você vai com o botão direito vai clicar aqui em configurações de exibição tá e vamos aqui em elementos gráficos em elementos gráficos você vai vir aqui eu tenho dos textos aqui já apareceu o caso não tivesse aparecido a gente poderia vir aqui em procurar vamos em disco local T vamos aqui em arquivos de programa tá e vamos aqui em bluestacks nxt aqui dentro vamos escolher aqui a parte do bluestacks HD player tá e vamos adicionar como já tem aqui já deu aqui a web especificado já foi adicionado você vai clicar aqui nele vai vir em opções e vai escolher alto desempenho e vai clicar em salvar Beleza aqui a mesma coisa você vai adicionar esse outro outro HD tracinho gel cheque a minha opções alto desempenho e salva também Beleza feito isso agora a gente já deu uma leve otimizada já no Windows junto com bluestacks no emulador agora nós vamos baixar o Free Fire você vai vir na Play Store de preferência baixa da Play Store para não correr risco que você pode você levar um banco e você ter sua conta aí é banida né então vamos aqui vamos digitar aqui Free Fire Beleza e vamos instalar aqui o Free Fire dependendo da sua internet né vai baixar rápido ou não mas antes enquanto ele tá baixando vamos já começar a otimização você vai vir aqui em aplicativo de sistema vamos aqui em configurar em configurar você vai baixar aqui embaixo vai procurar acessibilidade em acessibilidade você vai vir aqui no ponteiro do mouse grande você vai habilitar isso aqui você vai você vai vir aqui também em atraso ao tocar e pressionar você vai colocar curto tá meu já tá você vai vir aqui também e vai procurar aqui depois que você fizer essas duas tem uma outra vez uma uma tem uma versão do bluestacks que aparece isso aqui o que é não é tempo de permanência ele aparece aqui atrás ou antes do clique tá aqui ele modificou tá com outro nome mas você vai clicar aqui e vai ativar colocar isso aqui e vai colocar aqui ó no curto tá bem bem pequeno que é o tempo que vai levar para clicar e voltar que ele vai dar aqui 200 ms Beleza feito isso agora vamos lá voltar e vamos ver se ele já baixou aqui o Free Fire tá já baixou já tá aqui o Free Fire você pode vir aqui já tá baixado abriu Free Fire já nessa primeira tela aqui do Free Fire a gente já vai começar a configurar algumas outras coisas que tem aqui no emulador vamos voltar novamente aqui nos três pontinhos das configurações do emulador vamos em configurações e você vai notar que agora já tem aqui uma aba aqui ó vai estar o dispositivo que a gente vai estar usando deixa eu só verificar aqui onde que tá telefone agora apareceu essa aula essa aba aqui escrita telefone nessa aba telefone você vai clicar aqui vai escolher o asus rog rog 2 tá que é o único que consegue pegar 90 FPS cravado então vamos clicar salvar as mudanças você vai ver quando você fechar aqui ele fechou novamente free Fire vamos abrir novamente free Fire e agora galera vamos já para configuração dentro do Free Fire dentro do emulador e aí já tá quase tudo já terminando por aqui já prontinho para você jogar só configurar o hud beleza o hud é os toques as teclas né fazer um mapeamento de teclas vamos clicar em permitir Ok já tá carregando e aqui já estamos com ele baixado agora nós vamos aqui vamos fechar aqui esse escolha Royale olha uma muita coisa boa chegou aqui ainda fazia tempo que eu não entrava no free Fire vamos lá vamos fechar tudo fechamos tudo agora vamos aqui nas configurações aqui do Free Fire você vai vir aqui sensibilidade recomendado você baixar tudo para o zero que a sensibilidade vai ser do emulador não vai ser aqui do jogo vamos baixar tudo para o zero controles aqui tem uma coisa interessante que você tem que fazer que é a questão do dirigir tá é a parte de dirigir você vai colocar só para uma mão depois a gente vai ver lá essa parte vamos aqui também o slot único porque se tiver em duplo que vai acontecer a granada vai ficar errada tá mas você configure é ele para ficar do jeito correto tá do jeito certo vamos ver que isso é ok vamos aqui em coleta automática aqui em coleta automática você vem aqui embaixo modos clássicos e clica aqui em rápido beleza em gráfico tem modos equipes e também vem aqui embaixo e clica em um rápido beleza em gráfico o meu PC que é um precisinho mais ou menos razoável bem né bom então eu deixo em outra eu ativo alta resolução deixa o sombra desligar se o seu for mais fraco você pode colocar no padrão normal e desligado beleza alto FPS aqui ligado ajuste automático isso aqui eu vou deixar desligado no som aqui você controla as músicas dos sons beleza ó valida apenas quando o microfone estiver ativo esse controle de áudio aqui ó se tiver é possível ajustar a proporção de música e fundos especiais volume da voz não será afetado o zero em volume de música de fundo efeitos não mudarão beleza vamos deixar isso aqui do jeito que tá só vou baixar só a música aqui e agora já vou poder aumentar aqui é porque já tirei a música ali de fundo vou colocar o efeito sonoro um pouco mais alto e aqui fica a seu seu critério beleza vamos aqui em vibração se você tiver jogando no celular né você liga como eu tô no PC não compensa eu ligar essa parte aqui beleza dicas eu vou deixar tudo assim beleza feito isso agora vamos aqui em controles e vamos aqui em HUD personalizado tá importante também se você tem costume de jogar um pouco mais no gás você deixar aqui em sem-sangue beleza eu vou deixar no clássico vamos aqui em 8 personalizado e aqui você vai fazer o mapeamento das teclas você vai clicar com o botão direito nessa parte aqui do controle dos jogos ele é com o botão direito vai abrir dessa forma você vem aqui clica standard tá E aí você começa a fazer o seu mapeamento porque standard e não essa porque essa aqui buga muito e pode ver que tem muitas teclas aqui a então usa standard que vai ser melhorzinha eu uso r para recarregar 23 aqui eu uso a letra e eu já vou alterar aqui para liberar essa letra aí aqui eu deixo padrão é aqui para liberar o mouse tá eu uso outra tecla eu não uso é o G eu não uso aqui ó que tá o jeito não uso F1 que é o padrão que vem eu uso a letra aqui tá mas aí fica a seu critério para liberar a seta do mouse beleza volta para cá aqui na Granada eu uso o G não uso 6 tá eu vou chegar mais para cá chegar isso mais para cá esse mais para cá para ficar bem certinho ali no meio aqui o T eu uso aqui não uso ali Y eu não uso então tiro também o que você não for usar você pode ir tirando tá então no caso eu não uso contra eu já vou tirar também tiver o que mais o botão de tiro vou chegar aqui para o meio porque você tá vendo aí tá meio torto ali né E aí você faz o mapeamento tudo certinho terminou de fazer o mapeamento de tirar esse aqui do olhar que eu não uso também terminou de fazer o mapeamento agora você vai fazer o seguinte você vai clicar com o botão direito aqui onde tem o x e o y bem aqui nesse cantinho você vai ficar nessa nessa traquinha tá e vai vir essa telinha aqui que é onde você vai colocar a sua sensibilidade eu vou deixar a minha padrão do jeito que tá clicar em salvar e pronto já tá salvo o seu hud padrão tá não mexer em nenhum lugar aqui beleza não tá tudo ok vamos voltar aqui e vamos para você tirar essa numeração daqui você vai clicar de novo aqui com o botão direito direito não você vai dar um clique aqui normal e você vai vir aqui ó controle na tela você vai desmarcar isso aqui beleza desmarcou pronto fica de novo sumiu ali beleza agora vamos entrar aqui no modo no modo aqui é treinamento para eu mostrar para vocês como é que ficou aí a minha configuração beleza vamos lá já aqui no modo treinamento aqui as informações que a gente tem na tela se você é marinheiro de primeira viagem aqui em cima esse aqui é o ms ou ping como a gente chama né aqui tem os botões eu uso o que como eu falei para suspender o mouse ou seja para sumir a setinha lá e aí corre no shift ó pode ver bem mano esse aqui é o melhor emulador que tem velho não tem para ninguém olha lá o fps 8590 a pode até a nova arma aqui arma de escudo arma laser e tratamento tá tá mas o foco não é isso não foca vou pegar aqui a Thompson e vamos pegar aqui uma é uma grosa na Scar que é bem barulhenta vamos fazer aqui o teste ó e aí fica seu critério que você ir ajustando mais homem a minha tá dura a subida do a subida do mouse tá bem dura tá vendo eu tenho que arrastar arrastar muito mouse então vou vir aqui vou ficar com o botão direito vou ver aqui na catraquinha com o botão direito e vou começar a subir aqui tá sensibilidade do mouse aqui essa aqui é a de lado para mexer para os lados e essa sensibilidade de baixo que tá 040 é a de subir o capa você pode mexer por aqui ou também pode ir aqui na setinha tá então vou por ali que é mais fácil tá eu prefiro por aqui então como a minha tá bem dura o que que eu vou fazer vou colocar 90 aqui e aqui eu vou por um e 20 beleza feito isso agora só clicar aqui em salvar fechar e vamos novamente vamos ver se melhorou ó eita agora subiu demais hein mas já melhorou é tudo questão de eu acostumar agora com o mouse ó viu já tá bem melhor né galerinha ó e aí fica a seu critério agora você testar e dizer se ficou belezinha Ok então galera esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí espero que você saja se você já sabia deixa um like aí para fortalecer se você não sabia baixa aí teste do bluestacks no seu computador e vamos jogar um free firezinho aí para gente curtir beleza então é isso galera eu sou uma ponte para que vocês tenham curtido o vídeo deixa seu like se inscreve ativa notificação e eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu ó fui